Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal VDC, o canal que a gente filma a nossa vida, filma o nosso dia a dia Desculpem a minha cara de sono, mas eu acabei de acordar e vou editar esse vídeo agora que você vai ver E como prometido no último vídeo, desculpa o meu sumiço aí, tá gente? Ficou umas 5 dias sem vídeos Mas eu fiquei 5 dias sem vídeos, mas eu filmei bastante coisa aí pra vocês verem, beleza? Então como prometido no último vídeo eu vou filmar os comentários do vídeo passado Então já comenta alguma coisa aí e no próximo vídeo eu posso filmar você aqui nos comentários, beleza? Então eu vou deixar a câmera aqui e vou filmar os comentários de vocês Vamos lá, vamos ler alguns comentários aqui antes do vídeo começar, ok? Comentem aqui pra aparecer no próximo vídeo Aí eu comentei, ó Sou do lado da alegria, Sara Barbosa Ana Paula, sou do lado da alegria, quem ama a família Antelo curte VDC, manda beijo, vocês são a minha sessão da tarde Bia com elas, show de bola, obrigado Bia Cintia Correia, quem é do LDA, clique e curte Amei Luan, parabéns pelo canal Mas não era pra ter só 200 mil, era pra ter 200 milhões Merecem, sou do lado da alegria sempre Pô cara, obrigado Ó, vamos lá Gustatube, já chego dando aquele like maroto Já chego no bagulho dando like maroto Obrigado cara Zuziki, poxa Luan, é, para Luan Emanuela Me desculpe, me desculpe é fogo hein Eu não posso ir em nenhum encontrinho porque eu moro em Recife Quem sabe a gente vai pra Recife aí em pouca dia Vem pra Fortaleza, sou do lado da alegria, LIDEAR, Nicole, Giovanna, Amanda Um beijo pra todo mundo aí, vocês estão tudo aparecendo Cleide, Isabela, Marina, Andressa Lado Positivo, que isso gente, lado positivo Kawane, Thaís, Thaís Silva, canal da Lare Parabéns Luan e Paola por esse canal Ó gente, ó, eu posso não responder muitos comentários Mas eu dou coraçãozinho em vários aqui, ó VDC deu coraçãozinho Entendeu que é difícil responder muitos Por que meus peixes? Não entendi Vamos explicar definitivamente por que meus peixes É, vou explicar pra vocês por que meus peixes agora Muita gente não deve ter visto o vlog do dia que surgiu o bagulho dos meus peixes Então eu vou explicar pra vocês agora O bagulho dos meus peixes surgiu nesse vídeo aqui Peraí, vamos ver Aqui ó, nesse vídeo aqui ó VDC 247 Aqui que surgiu os meus peixes Por causa dos meus peixes, ó Foi por aqui que surgiu os meus peixes Para o encontro hoje E é isso, véi Fala meus peixes Fala aí com os peixes Fala meus peixes Ah, se liga na novidade Foi por causa desse dia aqui do encontrinho de Bangu, ó E assim começa o vlog de hoje Fala meus peixes 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 Fala meu reino Resumindo, nesse dia A gente Resumindo, nesse dia do encontrinho do shopping do Bangu Tinha um cara lá que foi receber a gente Aí o cara chamou o outro de peixe E a gente achou o maior engraçado Porque ele falou Fala meu peixe Caraca, a gente achou isso muito engraçado, maluco É só isso Não tem nada de mais Por isso que eu fico falando Fala meus peixes Agora Porque virou piada interna Virou meme do cara lá do encontrinho do shopping do Bangu Decidi Aí a gente riu muito Depois ele veio e falou Fala meu rei Meu rei Aí a gente achou engraçado O jeito que ele falava com o cara lá Ele chamava o cara de peixe Aí a gente achou engraçado E agora a gente fica Fala meus peixe É pra zoar É o meme, entendeu? Virou tipo meme da gente Virou tipo bordo Enfim Vamos começar Vamos continuar vendo aqui os comentários É por isso Por motivos dos meus peixes Matheus Teixeira Um salve, Matheus Estamos juntos, moleque Lucas Pela Maçã Gostei da parte do Kiko Venha pro Mundo da Evelyn Um beijo Mundo da Lulu Beijo Ellen Lari Ferreira Gustatube Estamos juntos, mano Maria Julia Um salve aí pra todo mundo Vou filmar todos vocês Todo mundo que comentou Vou ir descendo aí pra vocês Se veem no vídeo Fabrícia Juliana Já acabou Jéssica Melhor canal Bruna Beatriz Sirlene Paola Andrade Salve pra geral Mostrando todo mundo Amo VDC Quero mais um Diotice Comibi Diotice Comibi Já acabou há muito tempo Meu bem Já acabou Faz tempo Já explicamos isso Várias vezes Brilha e trola Manu Por favor Êêêêêêê Trola a Manu Quem sabe Posso trolar Ela, hein Posso trolar Ela essa semana Ela tá de férias Salve Luiz Salve Laís Rosa Bia com elas Os melhores canais, Família Antelo, tamo junto Salve aí pra geral Stephanie, Canal das Loucas Ótimo vídeo Ademia Santos Tuani Laura Batista, fala meus peixes Melhor frase, valeu cara, tamo junto Eita, fechou tudo o bagulho Caraca, meu PC tá tudo bugado Fechou tudo aqui sozinho Meu PC tá muito bugado Não sei o que que está acontecendo Preciso reiniciar aqui e acertá-lo Enfim, já filmei bastante Comentários de vocês, agora fiquem com vídeo novo Já cliquem em gostei E é nóis, faz a pipoca que vai começar a obedecer Se liga No estado da pessoa A sua pessoa Ó como é que tá a pessoa Gente, tá muito frio As pessoas falam, falam, falam Paola não aparece nos vídeos Então gente, ó Tem que aproveitar enquanto ela pode Como assim, igual? Não, porque geralmente eu filmo durante o dia E você tá no trabalho E de noite, geralmente eu fico editando Ou você tá ocupada com alguma coisa Aí eu não filmo Mas ó Eu tô muito Com uma tosse insuportável Paola já tá com uma tosse há mais de uma semana E não passa Mas ela tá tomando xarope Já foi no... Só não foi no médico não Foi no médico? Pode tosse? Não, não foi no médico não Tá só tomando xarope Fala Ninguém vai no médico pode tosse Ele tá me perturbando Gente, pode essa tosse Pô, não tá passando, cara Tosse que não passa Pô, é sinistro, cara Tosse que não passa Ela e Manuela Tão competindo Pra ver quem fica mais tempo com tosse Eu comprei remédio Não, não Pelo amor de Deus Não tira essa coberta do lugar Mô, por favor Tá muito frio Não Não, gente Já te descobri Friozinho Caraca, a bicha tá quente, mano Ai, meu amor de Deus, gente Eu não sei onde vocês moram Mas aqui no Rio Pro Carioca, 17 graus É neve Vai ter gente comentando 17? Aqui na minha cidade tá 10 graus E eu tô com regata Eu tô assim Eu não tô resfriada Eu tô só com tosse Que a garganta tá ferrada Porque eu peguei Semana passada Eu fui pra São Paulo E peguei a friagem Da madrugada Eu tô ferrada Com certeza vai ter gente Comentando Eu acho que eu peguei 14 ou 13 graus Então Com certeza vai ter gente Comentando aí Pô, 17 graus Você A Paula tá reclamando de frio Aqui na minha Eu sei Eu sei Eu sei Que no sul deve tá muito mais frio Em São Paulo Tá muito mais frio Do que 17 graus Mas pra gente Que é do Rio Pra nós cariocas 17 graus 19 graus Já é motivo Pra sair de casaco Então eu sei Que tem muita gente aí Que vai falar 17 tá nervoso É, 17 aqui no Rio de Janeiro É neve Porque aqui sempre tá calor Então Mesmo eu falando isso Eu sei que vai ter gente comentando Mas é a vida, cara É igual calor Tipo, calor no Rio e no Nordeste São os lugares mais calor Entendeu? Igual quando é no verão Quando é calor aí Pra vocês em São Paulo Pra gente estaria fresquinho Então é isso Cara, eu tô começando um vídeo Do nada Terça-feira 10 e meia da noite Tô começando esse vídeo E não comecei o vídeo Do jeito certo O jeito certo de começar Fala meus peixes Cara, quem é esse idiota? Eu todos os vídeos Eu tô começando Tá, por favor, gente Fala, você não é idiota aí Não, não é idiota Sabe por que? Eu vou explicar pra vocês Cara, como é que você consegue Tá sem coberta? Ai, amor, deixa Teve gente que perguntou aí No canal Por que que eu tava falando Ué? Eu tô tossindo Teve gente que não entendeu O motivo do Fala Meus Peixes É... Assiste o vídeo Esse vídeo aqui Que apareceu no card Agora, ó Acabou de aparecer Depois você pausa E assiste esse vídeo aqui Que aqui surgiu O Fala Meus Peixes Foi no encontrinho Do Shopping Mangu No vlog do VDC E no canal da Manu Foi nesse dia que surgiu O Fala Meus Peixes Nesse vídeo aqui A gente explica o motivo Do Fala Meus Peixes Que tinha um cara lá Da organização Que chamou o cara Ô, meu peixe A gente achou isso Muito engraçado, cara Aí a gente começou A fazer vários Insta Stories Chamando nossos fãs Seguidores de Peixinho Aí pegou essa mania Virou meme, tá ligado? Agora tudo a gente fala Fala Meus Peixes Enfim Tô começando esse vídeo agora Já com a Paola Aparecendo no começo Porque vocês gostam Que a Paola apareça Que gana Pra que eu fazer isso? Agora a gente vai ver uma série A gente está vendo Ai, Zombie Tá daninho O Ninho tá lá Dono de alguma coisa Tá dano de alguma coisa Ou tá dano da caminha dele? Não, tá dano de alguma coisa Quer apostar que ele tá dono De alguma coisa aqui na sala? Quer ver só? O que que você tá dono, meu filho? Tá aqui Aposto que ele tá aqui Olha lá Olha, olha só Vocês viram isso, né? Vocês acabaram de comprovar Que não sou eu Que incentiva Que fica fazendo essas coisas Vocês viram? Eu tava lá com a Paola Eu comecei o vídeo no quarto Ele nem tava perto da gente Agora eu venho ver Onde ele tá? Dono do chinelo Não é, gente Não é combinado essas coisas, não Não faço isso pra combinar, não Vocês viram? Ele sempre tá aqui Filho, vem ficar no quarto com a gente, filho Aí eu vou ter que tirar o chinelo dele Ele vai latir, vai arrosinar Todo vídeo é a mesma coisa Já está virando rotina isso Caraca, os dois Você pegou meus dois chinelos? Peguei Consegui pegar Oi Vou botar meus chinelos lá do lado de fora da casa agora Maluco Doido Sai daí, vem embora Vem, entra Vem, entra Não Vem Cara, eu sou muito burro Vem, Kiko Vem, vou deixar você aí então Tchau Tchau Vamos ver o que ele vai fazer Vou pegar a tua ração aqui Te peguei Enfim, gente Clique em gostei agora já Se você é do lado da alegria Clique em gostei agora nesse vídeo Porque já começou divertido Já começou legal É isso Quarta pra amanhã Que agora a gente vai ver um seriado Que a gente tá vendo Ai, Zombie É uma série muito legal Do Netflix É uma série de zumbi Ai, zombie Vem, filho Vem, filho Aqui, ó Vou pegar a câmera, hein Ó Vem Pronto Dia seguinte Chega de videogame Caraca, galera Eu Comprei um jogo novo Titanfall 2 Nossa Eu já tinha um Mas é muito tempo que eu não jogava Agora eu comprei o 2 É esse jogo aí Titan Titanfall Ou Titanfall Do jeito que você quiser pronunciar Nossa, velho É um jogo de tiro futurista Que Pô Titanfall é uma conhecidão Todo mundo conhece Você Monta Ganha uns robôs também No meio da luta Ai você entra dentro do robô E Nossa Eu tô muito viciado nesse jogo, velho Só que esse jogo tem muita explosão Muita bomba Muita luz Muito raio Que solta Nossa, mano Meu Ele tá ardendo aqui Tem tempo bom que eu joguei, velho Hoje eu editei o dia todo o vídeo Deixa eu até botar um colírio aqui, mano Porque o bagulho tá louco Quase todo episódio Eu apareço botando esse colírio, né Hoje eu quase não filmei nada, gente Por isso que não tem vídeo novo hoje Hoje eu fiquei jogando Hoje eu fiquei jogando, ó Editando o dia inteiro E agora jogando a noite toda Paola tá lá na casa da mãe dela Amanhã tem ensaio Os meninos vão vir aqui Pra gente ensaiar algumas músicas novas Daí amanhã eles vão vir aqui pra gente ensaiar Marcou toda quinta-feira o ensaio E é isso, mano Ah, e nesse vídeo ainda Eu vou mostrar os comentários do vídeo passado, tá? Sexta-feira chegou finalmente Né, rapaziada Trinta-feira chegou O que que foi? Tá dando um copo de garapita Se liga a bagunça que tá aqui em casa Salve, Gugu O que é? Sexta-feira jogando um overblats Faz uma gravação agora aqui Boleiro Gente Acabei de gravar aqui uma parada Que em breve vocês vão ver aí Só que não é pro meu canal É pro canal de uma galera lá de Terezinha Meus amigos do Carpenite Music Lembra que eu fui pra Terezinha E conheci a galera Gravei com eles lá Então Eles tão fazendo um Seda Festival Onde vão Eles vão criar uma música lá Com vários youtubers Eles vão participar Eles me convidaram pra participar da música Agora eu acabei de gravar minha parte aqui E quando sair eu divulgo pra vocês, beleza? Quando sair esse clipe Com a participação de todos os youtubers lá No canal deles Eu divulgo pra vocês virem lá Então se inscreve no canal deles aí E comenta lá no último vídeo Que veio pelo Luano Vít É um canal de música super legal E tem vídeo lá Que eu apareci, eu acho Não sei Mas tem vários youtubers lá Que já passaram por lá O Carlos Santana O Eberson Zóio Vários youtubers lá já passaram Então se inscrevam lá Vou deixar o link aqui na descrição E aqui no card Pra vocês irem lá Acabei de gravar aqui O Gugu emprestou o microfone É isso aí Selin ajudou aqui também Na gravação geral ajudou Hoje é sexta-feira Dias de luta Dias de glória Dias de maldade Amanhã é aniversário do Selin Amanhã tem festa Amanhã tem festa do Selin Pra gente ir Festa do Selin Vai ser maneiro O que você tá aprontando? Tá bagunçando o sofá todo, é? Tá bagunçando o sofá todo? Fica na moral aí, moleque Hummm Que belo almoço Olha aqui com meu almoço Que gostoso, filho Um belo magarrão Com ovos, queijo E linguiçito E bacon E bacon E bacon ainda? Cadê o bacon? Tá ali Cê é louco, mano Na próxima encarnação Você nasce humano, tá? Não pode comer macarrão, não Não, pode não Qual que é a da parada? Não pula não Fica aí Nas cobertas, cara Você é um cara Tão fofão, moleque É, rapaz Eita Galera, hoje Quer dizer, amanhã É aniversário do Selin Mas Hoje que é a festa Aí vai comemorar a meia-noite Eu fiquei lá na casa Vai ser lá no prédio da mãe dele Aí eu fiquei lá hoje cedo Ajudando a arrumar as paradas Só que eu não levei a câmera Deixei a câmera carregando Pra eu ter bateria Pra filmar na festa, tá ligado? Olha como é que